Oi, meu nome é Rosiane e o passo a passo de hoje é a receita do poncho Toffee. Se você já gostou, clica em gostei, também compartilha através das suas redes sociais. E se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever, é gratuito e toda semana tem vídeo novo de tricô por aqui. Então, vamos aos materiais. De material, eu gastei oito novelos de fio Aram, ele é meio a meio, merino e acrílico. Lembrando que eu trabalhei com fio duplo e esse fio, ele é compatível com a agulha número 5. Eu tricotei com agulha circular de 8mm com cabo de 80cm. Eu iniciei com 60, mas depois eu precisei mudar pra um cabo maior por causa da quantidade de pontos no final. Precisei de oito marcadores, tesoura e agulha de tapeçaria. Eu iniciei a minha peça fazendo uma amostra em ponto malha, mais uma vez, lembrando que é fio duplo. E em 10cm eu tenho 10 pontos e 16 carreiros. Essa peça, ela tem três tamanhos. Medindo a partir do quadril, 118cm, 126cm e 134cm. Lembrando que essa peça, ela é mais larguinha. O nível dessa peça não é iniciante, porque aqui eu vou falar de alguns conhecimentos que são importantes você já conhecer. Se você não conhece, eu vou deixar alguns vídeos aqui no card pra vocês, explicando sobre o top-down e alguns outros termos que é interessante você conhecer antes de fazer essa peça. Antes de começar o passo a passo, eu quero mostrar a construção do poncho. Ele é no modelo top-down e é feito com agulha circular, sem costura. Ou seja, ele é iniciado pela gola. E aí, em seguida, é feita a divisão do raglan. O raglan é um estilo de modelo top-down que tem quatro divisões. A divisão das mangas, a parte da frente e a parte de trás. E aí, é tecido a peça conforme as instruções e depois é feita a divisão. Reservando as mangas, tricotando a parte do corpo e depois tricota cada uma das mangas. E agora, vamos ao passo a passo. Eu iniciei colocando 61 pontos na agulha circular. E aí, eu vou começar juntando esse círculo, garantindo que nenhum ponto tá torcido. Em seguida, eu vou derrubar esse último ponto que eu coloquei na agulha, no primeiro ponto do outro lado da agulha. Dessa forma, eu fecho esse círculo de pontos e eu tenho 60 pontos. Eu vou colocar um marcador agora pra marcar o início e o final da minha volta. Eu vou tricotar por 28 voltas no barra 2x2. Então, eu inicio com dois pontos em meia. E dois tricô. E vou repetir. Dois meia. Dois tricô. E assim por diante, até o final da volta. Fiz, então, as 28 voltas. E agora, eu vou fazer a primeira volta e essa volta é a divisão do raglan. Eu vou tricotar quatro pontos em meia. Coloco o primeiro marcador. Faço dois pontos em tricô. Mais um marcador. Todos os pontos que vão ficar na divisão do raglan, ou seja, esses dois pontos que eu acabei de fazer, eles vão ser em tricô. Faço sete pontos em meia, que é a primeira manga. Coloco o marcador. Dois pontos em tricô. Outro marcador. Dezenove pontos em meia, que é a parte da frente. Coloco o marcador. Dois pontos em tricô. Outro marcador. Sete pontos em meia, segunda manga. Coloco o marcador. Dois pontos em tricô. Coloco o marcador novamente. E vou tricotar os pontos em meia restantes, que vão ser 15, que são os pontos das costas. E essa foi a minha volta de preparação do raglan. Em seguida, eu vou tricotar a primeira volta, já com os aumentos do raglan. Então, eu inicio em ponto meia, até o próximo marcador. Cheguei no marcador, eu faço um aumento para a esquerda. Passo o marcador, dois pontos em tricô. Passo o marcador, e faço um aumento para a direita. Passo o marcador, dois pontos em tricô. Passo o marcador, aumento para a direita. Sigo nessa repetição. Após fazer as quatro repetições, eu sigo em ponto meia até o final da volta. A segunda volta é toda em ponto meia, exceto os dois pontos entre os marcadores do raglan, que vão ser sempre em tricô. Então, eu sigo tricotando e volto para seguir com as instruções. A terceira volta é a volta onde eu vou começar a fazer o detalhe do ponto. Eu já finalizei a volta, mas, para não ficar um degrau, vamos dizer assim, entre os pontos, eu vou começar esse ponto somente, esse ponto de detalhe, somente na manga. Então, eu vou seguir em ponto meia até o próximo marcador. Eu passo o marcador, faço dois pontos em tricô, passo o marcador, faço um ponto em tricô e inicio a sequência de repetição. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. E sigo nessa repetição até o próximo marcador. Passo o marcador, faço dois pontos em tricô. Passo o marcador e, mais uma vez, eu vou repetir a sequência. Um tricô e inicio a sequência de repetição. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. E vou fazer essa repetição ao todo três vezes. E, na quarta vez, eu também faço essa repetição até chegar ao marcador da volta. A quarta volta vai ser igual à terceira, sendo que no início da volta vai ser como se fosse no barra um por um. Eu vou deixar na tela as instruções. Agora, na quinta volta, eu continuo a sequência do que seria o barra um por um até o primeiro marcador do raglan. E agora, nessa quinta volta, eu também já vou fazer um aumento. Então, cheguei no meu marcador. Faço um aumento para a esquerda. Dois pontos em tricô. Aumento para a direita. E agora, eu vou seguir somente em ponto meia. Então, faço ponto meia até o próximo marcador. Então, se você for entender, o desenho da peça, ele não vai ser orientado ao marcador da volta. Ele é sempre orientado ao marcador da primeira parte do raglan. Da primeira divisão. Então, sigo em ponto meia até o final, fazendo esses aumentos entre o raglan. E observa também que os aumentos entre o raglan, eles vão ser a cada quatro voltas. Eu vou deixar na tela as próximas voltas até a nona volta. Lembrando que os aumentos são feitos na quinta e na nona volta. E a gente vai repetir a sequência a partir da segunda até a nona volta. E ao longo do tecer, você vai observar que a repetição é praticamente em quatro voltas. Eu vou seguir tecendo até essa peça ter 81 voltas. Eu vou deixar na tela quantas voltas você vai contar de acordo com o tamanho que você tá fazendo. E esse total de voltas é a partir da divisão do raglan. Já tricotei todas as minhas voltas. Eu tenho ao todo 220 pontos. Eu vou deixar na tela quantos pontos você precisa ter de acordo com o tamanho que você tá fazendo. Nesse momento, eu vou fazer a separação das mangas e do corpo da peça. Eu vou deixar na tela como vai ser essa separação pra cada tamanho. Então, eu vou seguir acompanhando o ponto que eu tô fazendo. E repara que os dois pontos da separação do raglan vão ser pra parte do corpo da peça. Então, eu sigo essa volta, reservando os pontos das duas mangas. Agora, eu já adiantei um pouco a minha peça. Eu fiz a reserva das mangas. E em seguida, eu teci por mais oito voltas, seguindo o ponto principal da peça. Sem fazer nenhum aumento, sendo que os pontos que eram da divisão do raglan, eu fiz tudo em ponto meia. Então, foram quatro pontos em meia nas duas laterais. E aí, em seguida, eu fiz mais quatro voltas no barra um por um. E agora, eu vou arrematar os pontos. Faço um ponto meia. Um tricô. E eu derrubo o primeiro ponto em cima do segundo. Um tricô. Derrubo o ponto anterior em cima desse ponto que eu acabei de fazer. Dessa forma, eu vou fechar todos os pontos. E em seguida, eu vou pras mangas. Já fiz a primeira manga. E agora, eu vou fazer a segunda. Vou pegar todos os pontos reservados. E a manga, eu vou tecer com o laço mágico. Peguei todos os pontos reservados. E agora, eu vou subir um ponto nessa primeira volta. E agora, eu vou fazer oito voltas, acompanhando o desenho do ponto principal da peça. E volto pra seguir com as instruções. Vou fazer agora o punho da peça. E na primeira volta, eu vou fazer as diminuições. Eu tricoto a repetição de dois juntos em tricô, dois juntos em meia. Dois juntos em tricô. Dois juntos em meia. E sigo nessa repetição até o final. E agora, da segunda até a quinta volta, eu vou tecer no barra um por um. E na sexta volta, eu faço o arremate. Em seguida, eu vou fazer os acabamentos, esconder os fios. Eu dou um pontinho onde eu fiz a divisão das mangas e do corpo. Eu bloqueei a peça. Não lembrei de fotografar. Mas já tem um vídeo aqui no canal onde eu explico como blocar. Mas basicamente, o que eu fiz a blocagem, eu não alfinetei a peça. Eu deixei ela secando no plano. E a peça tá pronta. Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Algumas dicas sobre essa peça. A vantagem da peça em circular é que você consegue ir experimentando. Então, uma dica que eu posso dar pra vocês é, depois de você tecer um pouquinho ao longo da peça, se você não tiver um cabo extensor, você passa um fio de algodão nesses pontos e vai experimentando, pra você ter certeza de que o tamanho tá ficando legal e de que a peça tá tendo um caimento legal pra você, tá bom? Deixa nos comentários se você gostou, se você vai fazer. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.